Mais um vídeo relevante para o canal. Agora está na moda pegar no pé do machi napolitano dizendo que uma raça é hipertipada, que não serve para nada, que os cachorros mordem suas próprias barbelas. Então, como o sinofilia digital é conteúdo técnico, vamos dar oportunidade para um criador de machi napolitano falar sobre a raça. Estou aqui com o Henrique Graziano, que é um cara ítalo-brasileiro, juiz de todas as raças, e só para você ter uma ideia do tamanho desse cara na raça machi napolitano. O principal livro em língua portuguesa sobre machi napolitano foi escrito por ele. E olha que interessante, gente. Em 2002 ele lançou esse livro. Ou seja, há 20 anos atrás, esse cara já tinha um livro sobre a raça. Imagina a bagagem que ele teve para fazer esse livro aqui com criadores, fotos antigas. Ele trouxe para mim, mas ele esqueceu que já me deu isso há uns 15 anos atrás no KSSP. Eu tenho autografado com muito orgulho. E eu, minha leitura, eu que estou falando isso, acho, pode ter sido coincidência, mas o machi napolitano começou a cair muito de popularidade quando o Canecoso começou a subir em popularidade. Eu acho, minha leitura, que o Canecoso roubou um pouco da cena do Mastin por ter um cachorro mais limpo, com menos dobras e etc. Eu sei que são raças diferentes, a gente não vai conseguir se profundar nesse tema da diferença das raças, mas o assunto desse vídeo, sem rodeio, é a raça está num bom momento, num mau momento, o que aconteceu, o que você acha em relação ao hipertipo. E, obviamente, você vai me mandar as fotos para a gente ilustrar esse vídeo dos seus cães, que você julga que são referência na raça. Pode ser foto antiga, enfim. A gente quer trazer esse espaço para explicar e defender a raça machi napolitano. Tá legal. Muito obrigado pela oportunidade, Sávio. É bom sempre a gente poder falar um pouco da nossa raça, poder defender a criação, defender a raça, explicar hoje o que está acontecendo com a raça, o que ela era no passado e o que ela é hoje. A raça machi napolitano é uma raça maravilhosa, uma raça com mais de 2 mil anos de história. E o que acontece é o que aconteceu com quase todas as raças que viram modismo. Quando você tem um modismo muito grande que nós tivemos no final dos anos 90, nós tivemos uma quantidade de novos criadores criando a raça que começaram a criar indiscriminadamente. São fazedores de filhotes. Sem conhecimento técnico. Nenhum. Achando bonito aqueles filhotes tudo enrugados. Exato. E quanto mais ruga, melhor. E isso acaba descaracterizando que o machi napolitano não é ruga, ele não é peso, ele não é só tamanho. Ainda hoje, os criadores sérios sofrem ainda determinados preconceitos quando ligam pessoas e falam quanto teus cães pesam, quanto come por dia, mede, quanto que mede. Vermelha. Como se fosse uma corrida... Exatamente. A gente não vende o cachorro maior, o mais pesado, o com maior osso, essas coisas. Então a raça vai muito além disso. Gente, padrão é equilíbrio. Não é uma corrida para quem vai ter o maior cachorro com a cabeça maior, etc. Não é uma corrida para impressionar no Instagram. É uma corrida de qualidade, de saúde, de bem-estar animal. Enfim, vamos embora. E só fazer um parêntese para você que está assistindo esse vídeo. Você que é de cão funcional, esse cara também é criador de Alabaia, que é uma raça rústica, antiga, menos caricata. Exato. Então ele tem a vivência das duas raças. Então ele vai ter propriedade para, inclusive, poder traçar um paralelo se você quiser no final. Vamos. Bom, então... Isso faz todo sentido estar falando. Quando a raça entra em popularidade, o número de criadores aumenta de uma forma sem controle. Exatamente. E aí a maioria dos criadores passam a ser criadores que não têm conhecimento, técnica e capacidade para criar bem. Numericamente, os criadores sérios acabam ficando menores porque criar bem dá trabalho. Exatamente. E aí a raça ganha uma impopularidade no final desse resultado por ser uma raça cheia de problema. E, na verdade, o que é o problema é a criação sem controle, sem técnica e sem conhecimento. Porque, na verdade, sabe, o que está acontecendo com a raça no momento, hoje, na atualidade, é exatamente o contrário do que o povo está pensando. Nós nunca tivemos cães tão bem construídos, tão típicos quanto os de hoje. a raça, há 50 anos atrás, ela era portadora de defeitos mil, né? Displasia, problema de aprumos. Hoje, o macio napolitano é um cão que quase não tem displasia, é um cão bem aprumado, um cão correto, um cão forte, né? O que está acontecendo hoje com a raça, existe uma termologia que eu falo que é muito errada que eles usam, a funcionalidade da raça. A raça não é funcional. Muito pelo contrário. A raça, hoje, ela está muito mais funcional do que já esteve no passado. É que o pessoal acaba ligando o nome funcionalidade com uma função que não é direita dela. O macio napolitano, ele é um cão de vila, ele é um cão territorialista, ele não é um cão de ronda extensiva. Ele não é um cão policial. Ele não é um cão policial. Ele vai tomar conta da residência dele, do território dele. Então, ele nunca foi tão bom quanto hoje, porque hoje ele tem uma estrutura esquelética debaixo de tudo aquilo que lhe permite fazer hoje uma guarda muito melhor do que fazia há 30, 40 anos atrás. Só que, por modismo hoje, por umas questões que eu acho que talvez hoje não é, que não venha o caso de ONGs, que o cachorro não pode ser bravo, o cachorro não pode morder, o cachorro não pode isso, aquilo, a gente hoje humanizou demais o animal. Só que, de todos os molossos, de todos os cães grandes, o macio napolitano é a referência. Sim, é um clássico, né? Quando, qualquer coisa, o pessoal quer trabalhar um bule, o pessoal quer trabalhar um pitbull, quer dar mais força para isso. O bandog, eu tenho... Vamos trabalhar um bandog? Vamos meter um napolitano dentro. Eu tenho um livro, se eu não me engano, é de 1970, chamada The History of Fighting Dogs. E o bandog surgiu para mim, na sinofilia, para o meu conhecimento, através desse livro, e era uma mistura de pitbulls com o machinapolitano. Com o machinapolitano. Eu arrisco a dizer que a primeira vez que foi usado o bandog foi com os cães misturados com o machinapolitano, que sempre foram referência de cães molossóis. Exatamente. Eu acho também que talvez os criadores mais sérios, que o criador sério, gente, ele tem quem busca os filhotes, ele é referência na raça dele, ele faz porque ama. Por essa exposição excessiva e por gente, desculpa o termo, enchendo o saco demais, o cara está mais retraído, então ninguém sabe mais que esse cara está criando. Você acha que a raça está retraída ou não? Sim, não, estamos retraídos, estamos na mão de meia dúzia de criadores no Brasil, então isso acaba tendo um pool genético muito pequeno, um número muito baixo. Nós estamos registrando hoje 100 cães ano. É muito pouco, né? Mas mesmo assim, a gente continua sendo falado. O pessoal continua falando, o machinapolitano, tudo. Só que eles pegam hoje fotos e vídeos de cães do passado, de cães extremados, dizendo que a raça é aquilo. A raça nunca foi aquele monstro. O machinapolitano corre, o machinapolitano pula, o machinapolitano pega, o machinapolitano enxerga. Então é diferente, o pessoal acha que ele é uma caricatura e na verdade ele não é. E existe o machinapolitano caricato como existe advogado mau caráter, médico mau caráter, né? Agora, óbvio, você não pode condenar uma profissão linda como a medicina por conta de indivíduos que não são seres humanos ideais, né? Mas o que você está falando faz todo sentido. Talvez realmente a raça em algum momento, numericamente, você tinha uma qualidade muito ruim. 200 cães por ano chegamos a registrar? Então, não é possível que desses 1.200 todos eles sejam de excelência. Pelo contrário, a grande maioria não eram. Não eram. Interessante. E muita gente acha que o machinapolitano é muito letárgico, mas você vê em exposições aquela movimentação, porque ele tem uma movimentação típica leonina, né? Sim, é uma dos grandes felinos, que é a característica, é a movimentação correta do animal. Ele tem que ser, ele não tem que ser um bailarino, ele não tem que desfilar. Ele não é um bacende, que anda com a cabeça alta, não. Não, não, ele é um molosso, ele é um cão pesado e ele tem que caminhar daquele jeito. Ele tem agilidade, cobertura de solo, é uma raça muito tradicional e respeitada na Itália, né? Você vê que recentemente uma grande, eu acho que eu tenho umas fotos, um cão ganhou o Bashing Show numa das maiores exposições da Itália. Sim, inclusive agora ele está existindo um movimento na Itália de colocar a raça macinapolitano como patrimônio da Unesco. Que legal. É, gente, um símbolo de uma nação, de um povo, né? Que resistiu à Segunda Guerra Mundial, que os cães quase foram à extinção. Exatamente. A Itália foi devastada na Segunda Guerra Mundial, as pessoas não tinham o que comer, como é que ia sustentar o macinapolitano? e através de um trabalho de um trabalho de criadores sérios, de amor realmente à raça. E quanto tempo você tem em machinapolitano na sua vida? Há 48 anos que eu crio a raça. Poxa, gente, 48 anos. Está vendo por que o nosso canal merece o seu like? Está vendo por que o nosso canal merece a sua inscrição? Está vendo por que o nosso canal merece que você compartilhe esse conteúdo com o teu amigo? Olha quem a gente está trazendo para debater e explicar sobre sinofilia. Você pode não concordar? Pode. Você tem todo o seu direito. Mas vamos escutar a voz do cara que, para mim, é referência no Brasil e no mundo da raça machinapolitano. Graziano, quem quiser comprar teu livro, posso deixar na descrição o seu contato? Sim, sim. É? Pode deixar. Então é isso aí, gente. Vou deixar na descrição. Livro maravilhoso, todo ilustrado, com fotos, padrão. Quero que você mande fotos dos seus principais cães da sua história. E para finalizar esse vídeo, eu queria uma relação, só para matar a curiosidade da nossa galera, do machinapolitano com o Alabai. Com o Alabai. São dois cães espetaculares. São dois cães espetaculares. O machinapolitano, um cão, embora eu costumo dizer para todo mundo que o Alabai é um cão extremamente equilibrado, mas o equilíbrio emocional que tem o machinapolitano não tem nenhum. Você faz o que quer com o machinapolitano, ele é um cão que vai te respeitar e vai te honrar até a morte. O machinapolitano, ele é um cão territorialista, é um cão de fazer a guarda para o proprietário, na frente da casa, e o Alabai, ele é um cão que anda quilômetros por dia. Não cansa nunca. É um cão rústico, forte e também equilibrado. É, e tiveram funções parecidas, mas não iguais, e histórias diferentes. Eu lembro quando eu comecei a me envolver com o Cáucaso e o Graziano, a gente conversa muito, já conversamos sobre o Black Russian Terrier, que não tem nada a ver com Terrier, mas é um cão impressionante, um cão criado na União Soviética para desempenhar atividades policiais, etc., que é uma raça maravilhosa também, do Grupo 2. E o Graziano falou uma coisa muito interessante. O Alabai, ele tem uma ancestralidade, uma antiguidade muito forte. E se você vê Alabais com olhos muito pendentes, com muito barbelas, provavelmente, não significa que seja a certeza, mas provavelmente esses cães foram mestiçados com molossóis. Com outros molossóis. Para poder trazer aquele cachorro bonito do Instagram, etc. Esse é o grande problema das raças que viram moda, que o pessoal acaba querendo ter perto da essência da raça para você ter uma beleza estética. Existe uma diferença muito grande entre a beleza estética e a beleza funcional. Sim. Essa é a grande coisa. Nós trabalhamos em cima de uma beleza funcional, uma beleza rástica, que muitas vezes não é a beleza estética que as pessoas querem. E o que ele está dizendo com isso? É um cachorro que vai cumprir a função e corresponde ao padrão no qual aquele cão foi descrito, baseado num cão completo, que pratica a função e também é saudável e bonito dentro do padrão. Ou seja, bonito tecnicamente, não bonito na tua opinião ou na minha. É simples assim. Graziano, muito obrigado por esse vídeo. Acho que o conteúdo está fantástico. A gente está aqui no stand da CBKC Shop porque tem um ventiladorzinho que está muito quente. Pedi para o Graziano trazer um cachorro. Ele falou, pô, saco, está muito calor, eu vou passar a errar. Então a gente já fica com o convite aqui, que eu estou pedindo para ir lá filmar os teus cães, mostrar para a galera. E tem algum recado que você queira dar para os nossos inscritos, para os nossos públicos, para os nossos fãs? Eu vou dizer o seguinte, não existe a melhor raça do mundo. Qual que é o melhor ou o pior? Não existe. Existe uma raça muito bem escolhida para determinada função que a pessoa quer. Então o que é melhor, um canicorso ou um assinapolitano? Depende. Depende do que o proprietário quer. Depende do que ele quer. Se ele quer uma guarda mais voltada para casa, para uma área maior, se você tem problema com o vizinho, se você não tem problema com o vizinho. Então não é. Existe uma raça bem escolhida e existe uma raça mal escolhida. Essa é a diferença. numa discussão calorosa ali com eu e o Vitor ali com um fã do nosso canal ali no Instagram, mas com todo respeito e ele também. Mas o perfil do cara é uma foto com um javali nas costas sangrando já a camisa dele. Então assim, nitidamente é um cara que provavelmente mora na fazenda, tem aquela vida rústica. e ele não vai ter o olhar do que uma mulher que mora na 5ª Avenida em Nova York. Exatamente. São vidas diferentes, propostas diferentes, expectativas diferentes, vivências diferentes e provavelmente se eles conhecerem a serofilia, eles vão ter expectativas e entendimentos diferentes. Diferente. Totalmente diferente. Agora, aqui no Brasil está chato pra caramba é o cara querer ficar te enchendo o saco, querer forçar uma realidade ou uma expectativa ou uma vida que ele vive e ter aquela régua dele pra todo mundo. Então esse é o canal que quer quebrar também. Se existem 400 raças, né? É porque existe público, função, características e histórias pra todas as mãos. Exatamente. É isso mesmo. Porque as raças foram construídas há milênios juntos da sociedade. e cada povo tem uma característica, um clima, uma expectativa, uma vivência. E uma função. E uma função. E é um cara raiz, né? Porque italiano, raça italiana, top. É isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.